Ou seja, você sendo digital, ganhando 2.5 já é maior que de muitos grandes bancos. Só para você ter uma ideia, esse cartão Black é superior ao do Bradesco Mastercard Black. Só para você ter uma ideia, o Bradesco .1, .7, .2, .5, os pontos nunca expiram do Bradesco, ele pode até não expirar, só que a pontuação é inferior ao Black do C6. Como vocês sabem, o banco do C6Bank é um banco digital, já chegamos a mais de 20 milhões de clientes. Vocês se lembram que quando o C6Bank começou lá com 100 mil clientes, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de clientes. E aí ele foi crescendo de uma forma exponencial, chegando a mais de 20 milhões de clientes já ultrapassados. Começaram a chegar muitos e-mails para mim de membros comentando da Global do C6Bank e o cartão do C6Bank. E aí quando você acaba conseguindo uma conta melhor, por exemplo, você tem uma conta no Bradesco, vira Prime e consegue aqueles cartões superiores do Bradesco, é comum que a pessoa queira desativar um banco digital, porque o banco digital acaba não trazendo tantos mais benefícios, porque o outro banco me trouxe mais coisas para mim do que o banco digital. E aí você acaba falando, ah, o C6Bank só me deu um cartãozinho, me churuca e tal, então não faz sentido eu ter o cartão do C6Bank. E aí, muitos de nós sempre avaliamos o que é benéfico para mim, nunca o que é benéfico de um modo global. Então, se para mim o cartão tem limite, se deu cheque especial, se tem crédito, o banco presta. Se o banco não me dá crédito, não me dá cartões, o banco não presta. E aí o C6Bank, vocês viram que ele vem evoluindo ano a ano, nesses 3, 4 anos de vida, o que aconteceu com o C6Bank desde a sua nascença. Então, se você pegar lá, por exemplo, que o C6Bank começou sozinho, com os investidores, depois veio a TIM, depois veio o Chase, e o banco vem crescendo de uma forma assim, que chegou a mais de 20 milhões de clientes. Pois bem, aí recapitulando algumas coisas do C6Bank, vocês viram que o C6Bank lançou recentemente agora uma conta de alta renda voltada para o público, para enfrentar o personalité, enfrentar o Prime, enfrentar o Banco do Brasil Estilo, o Select e etc. E aí eles lançam essa conta de alta renda, onde um agente, um consultor, vai atender diretamente o cliente. E esse mesmo consultor pode pedir aumento de limite para o cliente também. E isso vem virando prática praticamente de todos os bancos digitais, inclusive o HapBank, que lançaram agora um consultor dentro do aplicativo do Hap. Então alguns clientes estão recebendo um consultor do Hap, e esse consultor atende o cliente do Hap como se fosse o gerente, inclusive para pedir aumento de limite. E o C6Bank também fez isso, colocou lá um partners, alta renda, C6 Carbon, que é um gerente, teoricamente, que atende esse perfil de cliente de alta renda. Cliente que tem investimento, cliente que tem cartão Black. E aí você observa também que o C6Bank vem crescendo a sua plataforma de investimentos, dentro da plataforma. Então eu contei isso para vocês, para vocês poderem navegar comigo aí nesse conceito. E aí vamos entender um pouquinho se vale a pena ou não esse banco ainda. Bem, para muitas pessoas, o que vale a pena é um cartão de crédito. Para outras, é um banco completo. E o que seria um banco completo? Seria assim, o banco me dá um cartão de crédito bom, um cheque especial bom, me dá uma linha de crédito boa, não cobrar tarifa, não cobrar pelo TED, pelo PIX. Quando eu entrar na plataforma de investimentos, eu encontrar tudo aquilo que eu gosto de fazer, renda fixa, renda variável, ações, bolsa, tesouro direto, investimento de fundos imobiliários, renda fixa, uma LCI, LCA boa, um CRI, um CRA, de Bento. Encontrar, sim, dentro dessa margem de investimentos da conta do C6Bank, eu encontrar tudo aquilo que eu acho que é interessante para mim. Na área de produtos financeiros, eu encontrar, por exemplo, igual acontece com o anodontológico, seguro de vida, seguro para o cartão, gift cards, previdência, shopping, cashback, bons produtos, com desconto, com cashback, por aí vai. Isso seria um banco completo. E o C6Bank, ele tem tudo isso. Então, podemos dizer que o banco é completo. O banco, ele tem uma conta internacional, sem tarifa. E você pode fazer saque nos Estados Unidos com esse cartão, sem cobrar saque. Então, ou seja, eu faço saque nos caixas do Chase e não cobro tarifa do saque. Então, acaba sendo interessante um cartão, uma conta global que eles têm. Então, assim, de modo geral, o banco digital C6Bank, ele evoluiu muito. Tanto no formato de agência digital, como no formato de agência digital internacional. E, recentemente, agora, o C6Bank vai lançar o quê? Uma agência física. Então, o banco, igualmente o original lançou, nas principais capitais, o C6Bank vai lançar o seu polo aberto, ou seja, um espaço aberto para a demanda de clientes que gostam de ser atendido dentro do espaço. Exatamente como o original faz. E o C6Bank, fazendo isso, teoricamente, ele ganha uma outra parte do mercado, que são aqueles clientes que querem fazer suas operações, movimentações em agências físicas. Acredite você ou não, milhares de clientes adoram ir nas agências. E o C6Bank entende isso. Com isso, o banco, ele continua crescendo muito mais. Porque o cliente que tem medo de operar com o banco digital hoje, principalmente o alta renda, que não enxerga um polo físico, vai enxergar um polo, um espaço, onde ele vai se sentir mais confortável de fazer operações com o banco. E isso, o C6Bank está buscando para esse conceito. Não sei se vocês viram na XP, ela é digital. Mas a XP lançou um espaço XP na Faria Lima, se eu não me engano. Então, mais ou menos isso também. Então, os bancos estão entendendo que o cliente, ele não é só digital. O cliente, ele é físico. Ele quer sentir, ele quer ver o que ele está fazendo com aquele banco que ele gosta. E quem está indo por esse caminho, que é o original, que fez isso. O C6Bank está fazendo agora. A XP fez. O Itaú criou um mega de um espaço também, que faz com que o cliente se sinta mais privilegiado nesse espaço também, que é o personalidade alta renda. Então, tudo isso que está acontecendo é uma mudança de mercado. E a gente vê o C6Bank, ele continuando, crescendo, inclusive preparando agências físicas para inaugurar. E aí, você me fala o seguinte, lembra? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma conta no Banco Itaú, mas eu queria um banco digital. Pois bem, hoje um banco digital que não cobra tarifa, que não cobra pelo TED, que não cobra pelo SAC. Tem lá a plataforma de investimento robusta. Tem um cartão de crédito que pontua 2,5 por cada dólar gasto, e que você pode isentar ele de N motivos. Eu posso isentar o cartão Black do C6Bank por isenção por gastos mensais, ou seja, R$ 8.000 por mês, eu isento a anuidade desse cartão, ou investindo R$ 50.000, eu isento a anuidade do cartão, ou os pontos átomos do cartão se transformam em cashback, eu pago a anuidade do cartão, ou trocar os pontos para desconto na anuidade. Também é possível que você seja bem. Então existe N motivos de conseguir fazer com que o cartão tenha isenção de anuidade. Bem, aí ele traz aquele conceito que o grande banco trazia, que é os pontos do cartão nunca expiram. Ou seja, qual foi o primeiro banco digital a ter pontos em seu cartão e falar para o cliente, olha, os pontos deste cartão nunca expiram. Somente os grandes bancos. somente cartões voltados para a altíssima renda, como, por exemplo, o Elo Diners do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, o Aeternum do Bradesco, nas duas versões, o Ducks, o Ducks Eurobike, o Limited, o Centurion do Santander, o America Express, The Platinum Car. Ou seja, esses cartões voltados para o público de alta renda, desses grandes bancos, os pontos nunca expiram. E quem foi o primeiro banco a fazer isso? Ou seja, você sendo digital, ganhando 2.5, já é maior que de muitos grandes bancos. Só para você ter uma ideia, esse cartão Black, ele é superior ao do Bradesco Mastercard Black. Só para você ter uma ideia. O Bradesco ponto 1.7, esse ponto 2.5, os pontos nunca expiram do Bradesco, ele pode até não expirar, só que a pontuação é inferior ao Black do C6. Esse cartão é superior ao Black do Safra, pasmem vocês, o Black do Safra pontua 1.3 a cada 1 dólar gasto. É o pior Black do Brasil que pontua 1.3. Tirando os piores que não pontuam, o Black do Safra é o pior cartão Black de alta renda do Brasil. É o número 1, com pontuação. E depois vem o Bradesco. Pasguem vocês. Os piores cartões Black do Brasil. Obrigado. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Não valeu. Tchau, tchau.